E recebe por aqui, na verdade, aqui os Lasobas, agora sim o Lasobas, camisa 26, devolve lá no meio Já saiu a primeira batida ali do jogador, camisa 10, o craque do time, Bruno Rato, soltou a bomba dela, ela foi direto pra fora Aí o primeiro lance, a equipe do Tubarão, vem no toque de bola ali, faz o lançamento de calcanhar, chegou de frente, no crime, bateu e guardou É do Tubarão, é Rimalhas, e chulape nela, camisa 10, Matheus Lima recebeu Nossa, muito obrigada Tá certo, vamos lá, aí vem trazendo pro lado aqui o Sávio, pro show de lado, bateu Gol, e foi gol Gol É do Tubarão, Grandãozão, Perigozão É dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é dele, Lucão, Pivozão, camisa, nó Amigo, você é um cara trabalhador, honesto, cara, e quer o melhor pra nossa cidade Vem aí ajudando as pessoas necessitadas há muitos anos, e com certeza Gol Foi gol Gol É do Genaski Ronaldo Foi ele, foi ele, o camisa 90 Diminuiu Diminuiu, mas aí não pode perder, não pode vacilar, o goleirão sai ali de qualquer jeito Vai tentar driblar novamente, fez besteira, perdeu, pode fazer, pode fazer, pode fazer, e ele fez, e ele fez, e ele fez, é gol É do Tubarão O nome dele é Sávio, ele foi ser feliz O goleirão barriu, o goleirão Arisson, na verdade vacilou o goleirão Arisson Foi tentar fazer uma jogada de meio de quadra, tentando driblar ali, e a equipe do Tubarão em cima na marcação, roubou a bola, sobrou sozinho É, né, tá aprendendo, tá aprendendo Olha em velocidade, matou no peito, jogou na frente, pode fazer um golaço, não chegou a marcação em cima dele É um puxo, encolho e danado, sobrou, aqui mais uma vez pra ele, é o Sávio que vai com ela Tá pedindo sozinho do outro lado, ele preferiu tocar no Miqués, que bateu, grande defesa do goleiro Sobrou nele novamente, mais uma vez de calcanhar, pode fazer o golaço agora, sim, voador Lucão Gol Do Tubarão, o Tubarão, é Tubaraço deles Lucão, camisa nova e pio valzão Ele tá em campo verde ou ele tá por aqui, Paulinho? Boa noite de novo pra ti, vai Olha o gol Gol É do Genaski Ruanzinho, camisa 11 Na batida do tiro de canto, ela veio, sobrou pra ele sozinho Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma